Eu vou te falar que esse aí, esse aí, eu fico pensando por que que tem tanto espaço, mas não tem jeito, né, cara? E o André Valadão é um cara assim que, quem é do meio gospel, conhece as histórias, gospel, ou já passou pelo meio gospel, conhece os bastidores, sabe qual é? Qual é que é? Eu sei, inclusive, até de festas, em barco, em lanche, com homens, ele é desses, então? Então, vai aparecer vídeo, vai aparecer foto? Sempre, ó, o Bruno Sartori, que é influenciador também digital, ele publicou dia desses aí, falando, pô, André Valadão, você tá falando de ódio aí aos gays e tudo? É, a gente já teve um lance, você pode não lembrar, você pode fingir que não me conhece, mas a gente já teve, sabe, Bruno Sartori, pode procurar na internet que tá aí, não lembro dessa fonteira dele? Tem, tem, esse lance aí, então, é assim, não sei se o André é ou não, tem toda uma história de que ele seja. Eu não sou favorável a ninguém ser botado pra fora do armário à força, mas... Cada um tem seu tempo, isso que eu sou, mas, sabe, um cara assim, mas um cara que tem, que tem, vamos dizer assim, o português, claro, o rabo preso, não tem que ficar atacando os gays. Merece um esposito violento, não merece, não merece. Eu tô falando em ódio, dentro de uma igreja. Tem que odiar, cara, alguém ouve isso dentro de uma igreja e acha que... Como é que batem palma pra isso, sabe? É pesado. Sabe? É muito pesado. O ser humano está se revelando cada vez mais. Tá, né, é um... Exatamente. Eu entrevistei... Os melhores anjos vêm disfarçados. Eu entrevistei o deputado federal, o pastor Henrique Vieira, um cara incrível, inteligentíssimo, e ele falou pra mim uma coisa que, assim, que ele, também, o reverendo Caio Fábio, que Jesus, ele não fala absolutamente nada sobre homossexualidade. Nada. É só você ler a história de Cristo. Inclusive, é só você ir lá, pesquisar no Novo Testamento, Jesus... Você não vê Jesus invadindo um prostíbulo, Jesus andava com prostitutas, com os homens que bebiam, Jesus transformou água em vinho, né? Agora, o que que ele quebrou? Foi um templo. Foi. O que que ele apontou? Foram os fariseus, os sacerdotes. São os mercadores da fé. Exatamente. Aqueles que ganhavam grana com isso. São esses conservadores de pantão que estão aí matando e espalhando ódio em nome de Deus. Jesus é galera. Jesus é. Jesus é da galera mesmo. O Evandro, uma vez, ele falou uma coisa que isso ficou até... Mexeu até, assim, porque eu lembro que ele falou assim, eu sempre andei com puta, com o traficante, eu andava com puta, com o traficante, eu não tava nem aí. E Jesus era assim. É. Porque Jesus tava lá dele. E ele falava, ia quem... Ele não batia na porta das pessoas. Ele ia. Ia andando. As pessoas seguiam ele. Ele não ficava implorando, dando verdades. Ele ia. E as pessoas seguiam. Por que que as pessoas seguiam Jesus? Jesus chegava numa festa, só tinha água, ele fazia virar vinho. Quem é que não vai seguir o cara dele? Que é adulto de 33 anos que tem 12 amigos? Essa piada foi boa. É. Mas é verdade. Sim. Como é que eu não sigo um cara desse que eu tô num... Ele é de galera. Ele curtia festa, velho. Ele fez festa. Tipo assim, não, galera. Eu acho que eu vou perecer. Vamos jantar todo mundo junto, tomar um vinho, comer um negócio da hora. Ele gostava de reunir gente, fazer festa. Sociável. Sociável. Ele, numa festa, ele fez virar vinho pra todo mundo ficar loucão. Ele cata a proteger a prostituta, proteger a minoria. Aí os caras vêm falar em ódio contra o orgulho gay ou contra a gay dentro de uma igreja. Ah, vai. Olha, eu vou te falar, viu, cara. É, assim, é... É aquele... Como é que é que aquele cara falou? Isso me desperta, Marroso. Isso me desperta, meu tipo de esperto em mim. E aí? Será que ele gostou, David? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante. Foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara. Aproveita. E aí? Obrigado.